Inicialmente eu quero comunicar que falo aqui como senadora, senhor presidente, do Podemos. Eu desfiliei do... O que passou na nossa assessoria... Não, mas é que isso acontece, é comum acontecer. Eu fiz o comunicado oficial ontem no partido e inclusive... Não houve comunicação à mesa, estão me dizendo. Vossa Excelência tem que comunicar à mesa, por gentileza. E também quero comunicar que vamos somar por autorização do líder o tempo que compete a mim como oradora, como líder e também o líder do Podemos. Nós não podemos fazer isto, senadora. Vossa Excelência está escrita como oradora por 10 minutos. Mas posso... O líder fala a qualquer tempo. Eu estou fazendo o que faço há 30 anos nessa casa. Requerer que o tempo do líder que compete ao meu partido e foi dado a mim, esse soma o meu tempo de oradora. Lamento a Excelência. O regimento assim não fala. Mas vamos recorrer sobre isso. O senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, há pouco mais de 10 dias, e deve ter sido acompanhado pela imprensa nacional, Eu tive a satisfação de ver aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais o PLS 392, de minha autoria, que permite ao trabalhador, ao pedir demissão, sacar integralmente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O projeto que tramitou, senador Valadares, teve decisão terminativa no ANACAS e deverá, contudo, agora ser apreciado nesse plenário, porque foi feito um recurso interposto e liderado pelo senador Romero Juca, para que viesse ao plenário. Eu não vejo problema de natureza nenhuma o fato de que a proposição seja votada no plenário dessa casa. Primeiro, porque é um direito, consta do regimento, que se pode fazer essa votação nessa modalidade. Segundo, porque eu tenho confiança absoluta, senadora Romano Ferro, companheiro de partido, que esse plenário entenderá o alcance social, não recusará finalmente conceder ao trabalhador brasileiro, um direito que até aqui tem sido negado. Eu tenho certeza do que os senadores e as senadoras que assinaram esse recurso ao plenário fizeram para que a matéria fosse mais amplamente discutida, dando a mim e a todos que participaram desse processo de aprovação, que defendessem aqui em plenário a iniciativa nessa oportunidade que se apresenta. Mais uma vez, salientar as razões da aprovação desse projeto 392, como também rebater algumas poucas manifestações precipitadas que não encontram amparo de natureza nenhuma na realidade, como eu pretendo demonstrar a seguir. Inicialmente, seu presidente, no tocante ao mérito da proposta, eu acredito que é chegada a hora de a gente dar um basta à ideia equivocada de que o Estado deve tutelar o trabalhador brasileiro e decidir como ele deve investir os seus próprios recursos. Eu quero enfatizar mais uma vez recursos esses que são do trabalhador brasileiro. Isso é descrer na capacidade do cidadão, decidir seu próprio destino, até mesmo o direito de gastar bem ou mal deve ser respeitado. Eu acho que, quando o governo faz isso, ele adentra a vida do trabalhador, cesseia seu direito. Embora a gente possa se questionar também, diante de tantos escândalos que nós vivemos até hoje, com o dinheiro do erário, do fundo de garantia revelado nos últimos anos, quem é o pior gastador? Tem sido o governo ou o trabalhador? Na contramão desta crença que pessoalmente tenho e que amparou a nossa iniciativa legislativa, é o exemplo da Bolsa Família. Em vez da prática clientelista anterior distribuiu o bem ou o serviço diretamente, o programa transferiu ao cidadão o direito de investir seu dinheiro quando o melhor lhe aprovê. O fundo de garantia, senador Almano, é do trabalhador, ponta mais frágil do tecido social que nós vivemos. Ao contrário de outros fatos dessa cadeia que eu pretendo elencar, a maioria dos trabalhadores não dispõe de proteção às barbeiragens econômicas que nós vivemos ao longo desses anos. E todos nós sabemos desviar uma aplicação de recursos ao longo de tantos anos. Recentemente, numa iniciativa extremamente nobre, o presidente Michel autorizou que fosse retirado o dinheiro do fundo de garantia das contas inativas. E viram que isso é inserção, belíssima inserção, naquele momento de crise, foi feita pelo trabalhador ao utilizar o recurso que tinha em mãos. A atual legislação, gente, é do século passado. Foi gestada num período em que o Estado sofria a influência deletéria do certo fascismo de administrar as coisas. Naquele sistema, o Estado é quem devia decidir, já que o trabalhador é considerado incapaz ou despreparado, e o Estado optou por decidir dessa forma. Ora, ninguém sabe melhor do que fazer com seus próprios recursos do que o legítimo dono do recurso, o trabalhador. É uma ideia ultrapassada, é tanto mais perversa, na medida em que todos sabemos que a rentabilidade das contas do Fundo de Garantia, composta por TR e mais 3% ao ano, tem permanecido abaixo, mesmo dos investimentos mais conservadores, tais como a poupança, e não tem sequer reposto às perdas inflacionárias. Por isso, além disso, note que as atuais regras de movimentação das contas vinculadas ao Fundo de Garantia remetem à lógica mais injusta que nós estamos convivendo. E se esse país tem que ser passado a limpo de todas as maneiras, essa é uma forma também de passar a limpo o direito do trabalhador e reconhecê-lo. Vossa Excelência me concede a parte. Pois não, só quando o empregador toma a iniciativa, esse é o quadro atual, de terminar o contrato de trabalho sem justa causa, sem justa causa, é que um empregado pode fazer o saque em sua conta. Vejam só, mas quando o trabalhador que decide se demitir, ou não é possível acessar a sua conta, ou seja, o trabalhador fica à mercê da vontade do empregador. Pois não, concedo a palavra com prazer. Senadora, eu tive a oportunidade de estar na comissão quando votamos o projeto de sua autoria. E, por larga margem, o projeto foi aprovado. Lamentavelmente, esse projeto, que poderia estar indo já à Câmara dos Deputados, virá ao plenário por conta do que a V. Exª relatou o recurso. Entretanto, também assinei, de iniciativa de V. Exª, o requerimento que pede urgência. Eu acho que esse é um dos melhores projetos que nós deveremos analisar, senadora Rose, porque eu tenho lido muito os resultados da economia brasileira, não apenas estão aquém daquilo que eles prometeram, mas estão extremamente negativos, porque não só a economia não cresce, como o número de pobres, de miseráveis está aumentando no Brasil. No próprio mercado de trabalho, o que vem marcando é a informalidade contra aqueles que tinham carteira assinada. Mas o que eu tenho lido, senadora, que só não está pior, sabe por quê? Pela liberação que foi feita recentemente por esse governo de retirar recursos do PIS-PASEP, salvo engano. Pela liberação que foi feita. Então, liberar recurso do trabalhador que esteja demitido, mesmo ele pedindo a demissão, é fundamental. Então, quero dizer que V. Exª conte conosco e tenho certeza que V. Exª contará com o apoio dos pares para aprová-la aqui no Senado Federal. Parabéns, senadora. Eu agradeço, V. Exª. Eu tinha certeza que jamais faltaria. Seu trabalho todo tem uma direção certa, um foco, e o trabalhador está dentro desse trabalho, com todas as iniciativas que V. Exª pode tomar, com todas as declarações e com essa luta incessante, que espero que o seu Estado reconheça e a traga de volta para cá. E eu só quero dizer até, senadora, concluindo as palavras, que quem se demite pode não estar fazendo uma livre escolha apenas. Ele pode, muitas vezes, pelas situações precárias do trabalho, condições que ele vive, os atrasos frequentes da empresa, Sr. Presidente, o desejo de buscar novos desafios, as urgências como tratamento médico, muitas vezes, como me manifestou um trabalhador, a vontade de que a filha conclua o curso de medicina tão caro que nunca está ao alcance da filha de um trabalhador com salário pequeno. Então, ou mesmo a vontade de se tornar um empreendedor e poderá, com essa iniciativa, até abrir uma vaga de trabalho ao seu lado. Nada deve ser fator de impedimento para que o trabalhador possa abrir e buscar novos caminhos, até mesmo reformar sua casa, construir sua casa. Tudo isso, a intenção de devolver ao trabalhador o direito de sacar o seu fundo de garantia na hora que ele entender. E quero só desfazer, concluindo, Sr. Presidente, um ledo engano das palavras que são jogadas frequentemente de uma ou outra pessoa mal intencionada. Em nada, em nada, esse saque atrapalha o programa Minha Casa Minha Vida. Basta ver a proposta, qual foi o montante de recurso usado para Minha Casa Minha Vida, quantas casas visavam construir, quantas foi possível construir, que isso não mexe em uma vírgula a mais do objetivo desse projeto. Então, eu tenho certeza que essa casa votará, Sr. Presidente, pela liberdade de utilização do dinheiro do fundo de garantia, como eu lenquei com essa justificativa, acho que é convincente para que ele possa ter a justeza das leis a seu favor. O dinheiro do fundo de garantia é do trabalhador.